André Rezende, te esperei ontem que aí falaram, não, a gente mudou, ele veio hoje. É. Pronto. Todo mundo perguntou, tá aqui. A gente muda, mas tá aqui. Exatamente. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, viu? Por você fazer a live comigo. Que papo gostoso. Foi maravilhoso. Obrigada pelo convite. Obrigado vocês também que estão sempre acompanhando a gente, né? Vamos falar sobre o poder da manga? Pois é, esta fruta que não podia comer com pepino, não podia tomar com leite, era tudo mentira. É super nutritiva, é rica em beta-caroteno, que é ótimo pra visão, pra pele, tem tantas indicações, fibras, vitaminas e manga dá pra usar de várias formas, hein? Tem gente que usa até a casca. Até a casca. Vai, geleia, doces, tudo dá casca. André Rezende é desses. Ó, aqui eu cortei, aqui tem quatro mangas grandes cortadas. Você sabe qual que é? Ah, misturei. Tome. Ah, o que tinha? Tive, é, não tem. Tome, ah, tem, tá. Qual que tiver. Que tiver preço bom. Tive é o preço bom. Essa aqui foi mais barata ainda, que tá lá no sítio e tem um monte. Ah, tá. Sombra de mangueira. É, pra ler um livro, né? Não tem igual. Pra ler um livro, então, é tudo de bom. Sombra de mangueira, é tudo de bom. Ó, então, esse doce, a proposta é que diabéticos podem comer. Sim. Porque ele vai ser feito com adoçante. Tá. Suco de um limão. Ele dá uma quebrada. Você sabe que geleia de manga com carne de porco fica uma dele? Nossa, é verdade. Uma dele. E ela grelhada também com carne de porco fica muito boa. Ela grelhadinha. Duas xícaras de água. Tá na época da manga? Tem, nossa, tem muita agora. Tá na época. Gente, e aqui, duas xícaras de adoçante, aquele culinário. Tá. Tá, quem quiser pôr o açúcar, dobra, mas a proposta aqui é fazer um doce pra aquelas pessoas que não podem comer açúcar. Leão. O nosso Leão Lobo. Nosso Leão Lobo. Obrigada, Luquinha. Eu trouxe doce pra ele hoje. Você trouxe? Trouxe. Tá, ele me pediu, eu trouxe pra ele. E ele gosta, porque tem gente que não é muito chegada. Ele gosta de doce, então... E dá pra comer, só fazer com o adoçante certo. E comer porções pequenas, porque já tem o açúcar também da fruta. Então, não pode exagerar. Ali é folha de manga, André? É folha de manga. Ela é ótima pro pulmão. Ah, não sabia. Pra tosse. É? Ó, você deixou cozinhar aqui, ó, desse jeito, ó, no fogo baixo, durante mais ou menos uma hora, ou você vai dando, é, deixando no ponto que você quer. Você quer com mais calda? Você deixa com mais calda. Você quer ela mais sequinha? Deixa ela mais sequinha. Então, você pode deixar no ponto que você quiser. Você coloca cravo, essas coisas? Não. Nesse aqui, não. Mas, às vezes, eu coloco. Nesse aqui, não. Perfeito. Tá? É pra sobressair mesmo a manga. Tampou uma hora aqui, ele vai ficar assim. Às vezes, eu faço ele de cortar, tipo goiabada, que fica muito bom também. Tem que deixar cozinhar mais? Tem. Ai, que gostoso. Aí, você bate a manga no liquidificador e deixa ela apurar até ficar aquele ponto de cortar. Deve ficar mais gostoso do que goiabada, porque é diferente, né? É diferente. Ó, esse aqui, eu deixei com bastante calda, ó. Esta foi a proposta. Bora. Mas, se você quer deixar com menos calda, é só deixar apurar. Olha, uma colher de prata, Atré. Que linda. É, tá vendo? Que linda. É, a colher de prata. Você é uma mulher chique. Adoro doce de frutas. Pra mim, são os melhores. São os melhores? Eu trocaria uma mousse de chocolate por essa... Bem geladinha, não é refrescante, gostosinho, né? Leve. Leve. E só o caldinho também é uma delícia. É, eu deixei ela com bastante calda, essa é a proposta desse doce. André Rezende. Que delícia. Vamos lá conversar com a doutora, já venho. Tá bem. E não tá doce enjoativo? Pronto. Dá pra você. A gente fica de olho nas pessoas, porque encontra todo dia, né? É verdade. Passa a ser da nossa família. É, é verdade. Pois é, catarro, espector... Você tá precisando de dar uma espectorada? Esse aqui é maravilhoso, tá? Você vai pegar... Eu já coloquei um pouquinho de mel aqui. Você vai pegar meia xícara de manga. É um chá maravilhoso. Seis folhas de manga. Folha de manga é ótima pro pulmão. Qualquer mangueira? Qualquer mangueira. Ó, seis folhinhas. Essa é a manga espada? É da manga espada. É da manga espada, viu? Como eu lembro. O cheiro. É. Ó, poejo. Um punhado bom de poejo. Tô trazendo aqui o poejo fresco. Se você tiver dificuldade de achar o fresco, pode usar o desidratado seco também, que faz o mesmo efeito. Esse cheiro do poejo é uma coisa, né? É um chá aromático esse. É. E excelente pro pulmão. Água, um litro de água aqui, ó. Deixa aqui 15 minutos e vai tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Essa é a forma correta de preparar o chá. Então folha de manga faz bem pro pulmão. Pro pulmão. É maravilhoso. Pra gripe. Expectorante. Daqui a pouquinho eu vou te dar pra você experimentar. Por favor. Tá? Agora, isso aqui é pra ajudar a fortalecer o pulmão. Pessoas que tem asma, bronquite, enfisema pulmonar ou as pessoas também que passaram pela covid e tá recuperando. Manga, uma xicrinha de manga. Emburana, casca. Nunca vi. É. Mas a casca da emburana é excelente pro pulmão. Isso aqui, ó. Pulmonária. Um punhadinho de pulmonária. Um punhadinho de alcaçuz, que é excelente pro pulmão também. E um punhadinho de anjico casca. Casca de anjico, ó. Isso aqui. Água fervente. Pode depois adoçar com mel. O coelho ali, o cheiro vem, né? Impressionante. Impressionante, é. Aromatiza tudo. Muito gostoso. É o poder das ervas a nosso favor. Uma xícara de chá também, a mesma forma. Espera 15 minutos pra tirar os princípios ativos. Uma xícara de chá, 4 a 5 vezes por dia. Tá? Isso aqui já... Não vamos esperar? Faz só pra você experimentar. Não dá tempo. É, ó. Já tá ficando... Ó, já ficou verdinho, ó. O chazinho. Corzinha de menta. De menta. Quer mostrar, Trá? Não vai dar pra ver, ó. Seu tombaba aqui. Agora, vitíligo. Muita gente pediu. Ah, eu quero um creme pra vitíligo. Esse aqui é pra vitíligo e pra manchas escuras. Vitíligo, aquelas manchas brancas. Então você vai associar esses três aqui, ó. Creme de arueira, 110 gramas. Muito quente, né, Rita? Tá quente. É. Mas tá muito saboroso. Não precisa... Ah, já tinha mel, né? Eu ia falar, não precisa pôr mel. Já tinha, né? Pôr mel, é. Eu tinha colocado um pouquinho só. Um pouquinho, é? É. Ó, creme de arueira, 110 gramas. Pra manchas escuras e pra vitíligo. Creme de mamacadela. 50 gramas. Óleo de manga, 30 ml. Misturou isso aqui, ó. Vou pegar uma colher maior. É pra uso diário? É pra uso diário. De manhã e à noite. E aquelas manchas de vitíligo é demorado. Ó. Evita sol. Passar o creme e pegar sol. Ó. Pronto. Tá? Não precisa colocar na geladeira nem nada. Só usar. Para combater fugas. Combater envelhecimento mesmo. O óleo de manga é maravilhoso pra isso. Creme de colágeno, 50 gramas. Creme de aloe vera, 50 gramas. Geleia real, 50 gramas. Creme de geleia real. Geleia real parece uma seda. É. Creme maravilhoso. Creme de vitamina E com elastina, 250 gramas. Ótimo. Maravilhoso papel isso aqui, gente. Você não sabe o que dá o resultado desta combinação, dessa misturinha aqui. Óleo de manga, que hoje tem tudo em manga, 30 ml, ó. Manga é a estrela de hoje. É a estrela de hoje. Óleo de manga. São duas frutas agora que tem bastante. É a pera. Eu já até fiz o doce da pera, que lá no sítio tem muita pera agora. E muita manga. Tinha um doce que durante uma época, em tudo quanto é lugar, tinha. Era a sobremesa da moda, que era a pera com caldo de vinho. Lembra? Sim. Eu faço bastante. É, não é? Nossa, fica lindo o doce. É. Eu fiz aqui, ó. Acho que não tava. Não. Eu fiz com suco de uva. Eu tava. Tava? Eu tava. Ah, tava. É você mesmo, é. É você mesmo. É, eu tava. Ó, ó o creme. Olha que creme que fica. Rugas, linhas de expressão. Olha que maravilha que fica esse creme. Ó. Gostoso demais. Chupa. Gostoso demais. Dores fortes nas articulações. Pomada, é, chama, é pomada preta. Sabe, lembra aquela que a gente usava? Não posso falar o nome, posso falar o nome que não fabrica mais, que é iodex. Sumiu iodex. Sumiu. Toda casa tinha iodex. Tinha, tinha. Potinho de iodex. Se entrou na casa, alguém usou, você sabia. E os nomes, né? Era. Iodex. Ó, então pomada preta é a mesma forma daquela lá, 150 gramas. Sumiu iodex? Sumiu, não fabrica mais há anos já. Pronto, agora tem essa, Dom. Agora tem essa. Pomada de sucupira, 100 gramas. Que textura, parece uma cera. Parece uma cera, é. Isso aqui alivia as dores assim na hora. E aí passa assim nas juntas, no joelho e tal. Dor na coluna, qualquer tipo de dor. Você sabe que eu faço ioga, se eu faço a postura errada, meu joelho reclama. Reclama. Mas aí você faz a seta, volta, né? Mas assim, as juntas. Cartilar de tubarão, 150 gramas. Também tinha muito antigamente a cartilar de tubarão. Lembra do Paulinho? Do Paulinho, é verdade, o Paulinho. E a Celeste. A Celeste. É. A Celeste desapareceu, viu? Vou chamar a atenção dela. Chamar a atenção dela. Saudades dela aqui. É. Celeste. Óleo de manga, 30 ml. Misturou. Põe num pote e vai passar nas articulações, nas dores. Dor na coluna, dor no joelho. Nos ombros. Nos ombros. Às vezes você faz bastante exercício, também dá aquele cansaço, né? Tem que misturar bem mesmo isso aqui, ó. Pronto. Tá pronto, ó. Olha que creme. Ai, que gostoso, né? Gostoso ver, gostoso saber que tem uma aplicação eficaz. Alquimia a seu favor, né? E aqui é uma cesta de mangas. De mangas. Essa pequenininha é qualquer? Essa aqui... Amarelinha pequenininha. Ah, essa aqui? É coquinho. A manga coquinho? É. Que todo mundo adora chupar. Igual aquela ali. Também é coquinho. Igual. Essa aqui, ó. Coquinho. É, tudo coquinho. Essa daqui é adem? É adem. Essa é a... Qual que é? Palma. Qual que é a palma? Essa. Ah, palma. É. Que lembra a tome. Lembra a tome. Essa daqui qual que é? Essa aqui é a adem também. Só que é menor. É que fruta linda. É. Olha só, parece feito à mão. É verdade. Bom, por favor, coloque aí. A natureza a seu favor. Vamos usar sempre com responsabilidade, mas vamos usar... As ervas e seus poderes. Ligue para André Rezende, 2950-2304. Tem o livro do André Rezende, maravilhoso. As ervas e seus poderes. E em todas as redes sociais, arroba canal André Rezende com S. Rê, muito obrigado, viu? Olha, hoje tem o Ossimar, às 20h30. Mentira! O Ossiquete? Isso, ele vai contar tudo hoje sobre a vida dele. Tudo não vai. Tudo, não vai, né? Não pode. Então, uns pedaços que ele não vai contar. É verdade. Mas ele vai contar muita coisa, imagina, porque tem história. Uma parte, tem história. O Ossiquete. Hoje, às 20h30, às 19h30, tem o Dr. Leonardo, que é neurologista, depois do Ossimar. Espero vocês no meu canal, no YouTube, no Instagram, canal André Rezende. Qualquer dúvida, liga e pede qualquer informação, 011-2950-2304. Meu querido, bom trabalho hoje, boa live. Bom final de semana. Obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Muito obrigada, viu? Até mais. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto